Eu tenho ligado o celular, eu não ouvi a conversa, eu quero aqui deixar claro que eu não ouvi falar sobre o 50, o dinheiro nenhum, só que eu ouvi eles conversando, eu fiz, vixe rapaz, ele pegou, ele pegou o celular, não, mas ele não falou isso, eu vi, aí quem ficou, quem escutou a conversa toda, foi o vereador Código Araújo, agora, que tipo, que conteúdo de conversa foi essa, eu não sei dizer, só sei que realmente o celular do vereador Magal ficou ligado, agora, quando eu falei, vixe, aí ele pegou o celular, não, eu ouvi, que eu não ouvi a oportunidade de ouvir nada, e ele foi que ouviu toda a conversa, Então, eu não sei qual foi o conteúdo da conversa, se houve realmente ofertas de dinheiro, e aqui eu quero deixar claro também, que esse eleitor, que provado meu, que essa pessoa também veio provar, que eu tive essa conversa com ele, que jamais eu não ouvi, que eu vou falar, que eu, então essa pessoa tem que provar, dizer, não, você, ele prova, que eu não ouvi, eu, o que eu comecei, com esse eleitor, posso ter conversado, que estou conversando aqui agora. olha, eu acho, tá certo, que as coisas têm que ser como Gilmar disse, pronto, Gilmar disse, vereador Alisson vereador Alisson eu quero que você semestre peça o pessoal para o seu site para encaminhar para essa casa todos os denúncias que saíram contra o Jumar são um negócio de compra de livraria de não sei o que, não sei o que porque são denúncias que estão lá então como estão lá, o povo está vendo e ele fica, pega mal para o vereador Jumar, como a gente quer preservar o vereador eu acho que a gente deve pegar esse material e a gente colocar aqui para a gente fazer uma análise fazer uma investigação de quantas concorrências ele já participou se ele já participou, está certo eu gostaria de dizer uma coisa aqui vereador vou dizer uma coisa aqui eu achei achar um pedaço de papel esse dia, onde tem nome de pessoas pegando dinheiro na mão da empresa entre os nossos salões e depois diz uma coisa é melhor não mexer com quem não quer sabe por quê? porque mexer com quem não quer é igual como quem mexe aquele negócio que fica trevendo e que sobra aquele óleo não é muito pior isso não está lá comigo você está entendendo com letra de pessoas que pegou e colocou nomes então gente boa na cidade gente boa na cidade então eu acho que em real você sabe vou dizer que não morre de amor e porro nós temos nossas diferenças como eu tinha com o vereador menino aqui parabeniza até agora que a gente está querendo ir para esse contraponto mas não vai se dar bem não se a gente só faz criar um problema maior caso queira criar um problema agora é o seguinte olha o que eu vou dizer aqui só vai criar um problema para o vereador como rock por que? porque o vereador rock na verdade não acusou ninguém eu não disse que você acusou ninguém vai criar um problema por que? porque vai envolver mais um vereador da base do governo está entendendo? é a minha preocupação que eu conheço mas vamos pra frente não tem problema nenhum concordo com vossa excelência vamos começar a fazer assim bota um negócio escute só bota um negócio bota outro bota outro bota outro quem tiver menos pra me almoçar é quem vai se estupar ok senhor presidente o que a gente percebe aqui é que está tendo um grande desespero lá no quartel quando acontece o tipo de denúncia do ICRI a gente fala que vai pro pedal de investe tem que ser apurado tem que ser então acho que está tendo aí um desespero grande então já vou antecipar aqui não não estou citando não estou falando aqui é a discussão que está acontecendo já fui aqui solicitado aqui pelo vereador Tarsísio pedindo o voto pra próxima candidatura presidente disse ao mesmo ali não rolou nada de dinheiro não tem nada disso eu falei que pode ter esse ponto aqui porque tem essa conversa eu falei que sigo a legislação hoje do partido e do governo tá entendendo se o partido decidir que é vossa semência se eu estiver aqui eu vou votar no vereador então é bom que ele estava nesse negócio pra não começar 50, 40 nada disso viu então o vereador Tarsísio já me pediu o voto obrigado a vocês então essas coisas que ele fala ele não pensa sobre o que ele vai falar e vai falando entendeu se a empresa ouviu de alguém então foi corrompendo alguém foi corrompendo algum funcionário do documento pelo que ele quis dizer então a gente tem que apurar se ele tem que apurar se ele tem que apresentar o documento pra que se eu estou errado nesse estilo pra me caçar se eu estiver errado então a gente tem que apurar aí a gente tem que parar com isso do governo já aqui e dizer que fulano é feio e a gente deixar pra lá dar risada tem que apurar tem que apurar eu acho que essa mas essa aí tem que ser apurada também e ele trazer o documento e mostrar o papel que tem pra me caçar se eu tenho dinheiro ao cara eu tenho que ser caçado porque eu estou dando dinheiro aos outros estou corrompendo o funcionário público você entendeu nessa data tem que parar com isso agora eu tenho medo de ameaça de vossa senhoria nenhuma entendeu eu vou ter um arco preso eu sou um peão trabalhador e vim pra aqui pra fazer o trabalho leve lá estou fazendo muito bem graças a Deus e não tenho medo de ameaça de ninguém muito obrigado em votação em votação em votação o requerimento do vereador de mar assinado por outros vereadores no número de assinado público que não tem identificação como é a votação como é a orientação aqui a votar a favor em votação em votação vereadores que aprovam permanecem como estão requerimento aprovado e a mesa tomará devidas orientações e atitudes a partir desse momento gabinete do vereador Boja Araújo requerimento número 115 de 2014 o vereador se tratado nos versões de posições e do confere o regimento interno desta casa de leis requer a vossa excelência em caráquia de urgência que seja encaminhado ao exército de um municipal através da secretaria competente cópia do ofício 96 de 2014 da deficiência pública e nos forneça imediatamente e itens postulados sábado da santa grande municipal de leão 3.2014 discussão agregamento vereador em votação para a luz que aprova a discussão aprova moção de congratulação número 32 de 2014 gabinete do vereador professor senhor presidente o vereador que essa subserve propiamente diretora nos termos regimentais seja consignado em ata e feito constar nos internais desta casa legislativa moção de mandamento votação a diretor a diretoria do povo de futebol em regadas pela vitória do campeonato de paiana da segunda de lusão de pique na pessoa do presidente Walter é subscrito pelos vereadores do estado do estudo discussão moção de votação vereador concluído em votação para a luz que aprova a discussão moção de pesada número 033 de 2014 o vereador que a parte se subserve nos transcrições reais após que o presidente é governado reivindicado que seja expedida moção de pesada a família de senhora Helena de de velho dona Helena faleceu ao 23 dia do mês de 2014 aos 82 anos deixando muita dor e salvá-los e nesse plano do seu